Toca News, as principais notícias sobre audiolivros. Eu sou Daniel Vidal, narrador aqui da Toca Livros e trago as notícias da semana. Mês de outubro foi de arrepiar os ouvidos. Os novos estúdios da Toca Livros estão cheios de novidades. Saiba quais foram os lançamentos deste mês que você deixou de ouvir. Pegue já seu aplicativo e vem com a gente em blog.tocalivros.com. A visão da morte segundo a doutrina espírita. Desde a Idade Média, dia 2 de novembro é celebrado o Dia de Finados. O objetivo principal da data é relembrar a memória dos mortos, dos entes queridos que já se foram e rezar pela alma deles. Você sabe o que o Espiritismo diz sobre a morte e a passagem para o mundo espiritual? Saiba mais sobre a data e a morte na compreensão segundo o Espiritismo. Como encarar a dor do luto e muito mais em blog.tocalivros.com. Vamos falar dos lançamentos da semana? Para começarmos bem, confira o primeiro lançamento. Marketing e comunicação na era pós-digital. Novos desafios estão surgindo para os líderes e gestores de comunicação, marketing e publicidade. Valter Longo, do Grupo Abril, apresenta dados relevantes, cases e conceitos interessantes que servirão de inspiração para esses profissionais que precisam entender as mudanças que afetam a sociedade e seus hábitos de consumo. A era digital já era. Bem-vindo ao mundo pós-digital. Alegria e Triunfo 2 é o segundo lançamento da semana. O autor Lourenço Prado apresenta verdadeiras receitas contra a angústia, o medo, a incerteza, a falta de autoconfiança e outros obstáculos que, somados, resultam em atraso de vida, segundo o autor. Com este audiolivro, você encontrará caminhos para uma perfeita manifestação material no campo da saúde, da felicidade e da prosperidade, ensinando a criar nosso próprio destino. E os lançamentos não param por aí! Life Coaching, equilibrando as sete áreas fundamentais da vida do autor Mário Henrique Meirelles, traz uma leitura rápida com exercícios para recuperar o controle emocional e alcance de seus resultados. Olhe a vida de forma sistêmica, analisando todos os aspectos mais importantes da vida. Chegou a hora de partir para a ação! Todos estes audiolivros você encontra na tocalivros.com ou em nosso aplicativo. Em pleno clima de Halloween, Clayton conta um pouco como surgiram os clássicos das histórias de terror. Prepare seu coração e ouça narrativas de terror e suspense que vão te arrepiar. Junte seus familiares e amigos e faça da data muito mais divertida e assustadora. Ouça um trecho desses dois audiolivros lançados na semana passada. Shoes e Pinets 2 e Imortal – A Maldição de Arthur já estão disponíveis em nosso canal do Youtube. Acesse youtube.com barra toca livros. E a entrevista da semana foi com Eduardo Zugaib e Christopher Araújo. Autor e narrador do audiolivro A Revolução do Pouquinho contam algumas curiosidades, desde o design da capa até o conteúdo valioso que irá mostrar como pequenas atitudes podem provocar grandes transformações. Prieto em nosso Cl帝 para utilizar as mãos comadreursa de terror. Proteito em nosso site real kalau nossos clientes são gladiores. Acesse Oном.